Os ministros do STF elegeram o ministro André Mendonça para ocupar o cargo efetivo no Tribunal Superior Eleitoral no BN2024-2026. A palavra foi aberta em razão do término do segundo BN do ministro Alexandre de Moraes na Corte e será no próximo dia 3 de junho. André Mendonça se junta à ministra Carmen Lúcia e ao ministro Nunes Marques para compor as vagas destinadas aos ministros do STF na Corte Eleitoral.